Música Correiosantafé.com.br Manda Brasa, gente de Deus Alguma coisa está errada Santa Fé do Sul registrou Nos três primeiros dias do ano Quatro roubos, ou seja, a mão armada Bandidos chegaram, invadiram A nossa cidade e levaram De posto de gasolina a 400 reais Levaram de supermercado a 42 mil reais Levaram ontem duas motos E ainda o dinheiro, e ainda O cidadão acabou perdendo a moto, ele bateu a moto De frente com o carro, e além de amassar outro carro Perdeu a moto, agora, a gente paga os nossos impostos É o que a população quer saber O dinheiro dos impostos, os nossos direitos De segurança, onde estão? Santa Fé do Sul Já não é mais aquela cidade Pacata que nós tínhamos antes E o povo quer saber aonde está A nossa segurança, por quê? Porque o governo precisa rever A situação de policiais Mais policiais, porque A polícia militar tem efeito que pode A polícia civil tem efeito que pode Mas faltam homens Das corporações Para fazerem o trabalho extensivo Para tentar, pelo menos, assustar Um pouco esses bandidos Que já descobriram Que o interior está fácil E que em Santa Fé do Sul Por falta de policiais Que o Estado não manda Fica ainda mais fácil O povo fica mais vulnerável Às suas ações O que nós estamos aqui É para alertar a população Para que tome mais cuidado E também para fazer um pedido Às autoridades Que possam rever a situação Da segurança Do nosso município De Santa Fé do Sul Três dias Quatro roubos Sem contarmos os furtos E ameaças de furtos Segurança Onde você está? Onde você está?